No quadro Viver Bem de hoje vamos falar sobre o Covid-19, a infecção causada pelo novo coronavírus. No Brasil foram confirmados mais de 300 casos da doença, são quase 9 mil casos suspeitos. E na manhã de hoje houve o registro da primeira morte pelo coronavírus aqui no Brasil. Um homem de 62 anos, morador de São Paulo. A doença é considerada uma pandemia por conta do grande número de casos, inclusive de mortes registradas no mundo todo. Sobre o assunto, o entrevistado de hoje é o médico pneumologista Fabrício Zandoná. Olá doutor, boa noite, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço, Caroline, pela oportunidade. Doutor, para a gente começar então, o que é o coronavírus ou o novo coronavírus? Caroline, antes eu gostaria de dizer que nós estamos passando por duas pandemias. Uma pandemia de coronavírus, de Covid-19 e uma pandemia de pânico, de medo, que as pessoas estão muito e com razão, muitas pessoas estão com medo, mas boa parte é porque tem muitas meia-verdades, às vezes, às vezes, desinformação. Bom, o Covid-19 é a doença causada pelo coronavírus, Sars-CoV-2. A família coronavírus já existe há bastante tempo, contaminava humanos e animais, só que até então não tinha tido uma cepa, uma subespécie de coronavírus igual a essa, com a transmissão tão fácil que se alastrou e tem uma letalidade significativa. Bom, a letalidade do coronavírus, ela é mais em pacientes de mais idade e pessoas de mais idade, a partir dos 60, 70 anos, a taxa de letalidade aumenta bastante, chega até de 15 a 20%. Pessoas jovens, crianças, a letalidade é bastante baixa. Tá certo. Doutor, agora, como acontece a transmissão desse vírus, né? Para as pessoas ficarem atentas com relação à transmissão. Bom, o coronavírus, ele, a partir do momento que o vírus entra na mucosa dos olhos ou na mucosa da boca da pessoa e contamina essa pessoa, tem um período de 5 a 14 dias de incubação, que o paciente não vai, a pessoa não vai ter sintomas ainda e não vai transmitir esse vírus ainda. Depois desse período de incubação, começa a fase de pródromos, que são os primeiros sintomas e os sintomas. Os primeiros sintomas são um cansaço, uma dor no corpo, uma indisposição. Já no dia seguinte, começa a febre, começa a tosse. A partir da primeira tosse, a pessoa já está transmitindo esse vírus. Então, na tosse, quando a pessoa tosse, saem muitas gotículas. E essas gotículas, que são os erosóis, eles contêm o vírus. E as gotículas caem em qualquer superfície. Sim. E esse vírus fica vivo na superfície, pode ficar vivo por mais de 9 dias. Nossa, é muito tempo. Então, esse vírus, ele está nas superfícies e nas mãos das pessoas. Porque a gente vai encostando nas coisas, né? Ali no corrimão, no móvel. Exatamente. E o principal, esse vírus, a principal transmissão é pelo contato. Pelo contato das mãos, a pessoa com a mão contaminada, principalmente. Leva a mão no rosto, acaba entrando na mucosa dos olhos ou da boca e se contamina. Contaminou. Claro que também, se respirar o aerosol, que está no ar, também vai acabar se contaminando. Doutor, você acabou de nos dizer sobre os sintomas mais comuns da doença, né? Agora eu quero lhe pedir, uma pessoa pode estar infectada pelo coronavírus e não apresentar febre? Sim. Ela começa a fase, depois do período de incubação, a fase de sintomática. No começo, a febre pode ser baixa. E tem alguns casos relatados que a febre não sobe muito, tem alguma febrícula. E outra coisa, a transmissão também não é só na tosse, é também pelas fezes. Então, a pessoa pode transmitir o vírus, mesmo sem estar com febre. A própria doença, algumas vezes, pode não ter febre alta. E mesmo assim a pessoa está contaminada. E mesmo assim a pessoa está contaminada e, às vezes, pode até passar batido aos critérios do Ministério da Saúde. De febre alta, mais sintomas respiratórios, tosse, falta de ar, coriza, mais contato com algum caso confirmado, suspeito. Ou teve em viagem nos últimos 14 dias. Então, esses critérios, provavelmente, eles vão ser modificados agora, nos próximos dias. Porque tudo está acontecendo muito rápido. Muito rápido. Então, é possível que os critérios, eles ainda estão sendo atualizados. E, doutor, quem está mais propenso, então, a ter complicações com o novo coronavírus? E é importante a gente falar aqui também sobre a taxa de letalidade. Você tentou abordar aí para a gente já, durante o início da nossa entrevista. Mas, mais uma vez, o pessoal da terceira idade realmente é mais propenso? Gestantes são propensas também? O que eu oriento para as pessoas de mais idade, pessoas idosas, é que nessas próximas semanas, nos próximos meses, estejam mais reclusos em casa. Higienizando as mãos, cuidado, assim, com visitas. Mas, se tiver visita, que higienize bem as mãos. O chimarrão pode? O chimarrão, não é bom passar o chimarrão, que também vai acabar transmitindo. Então, tem que tomar cuidado com a junção de pessoas aglomeradas. Os idosos têm que saber que são os mais susceptíveis. Idosos e pessoas com doenças crônicas. Diabetes, hipertensão. É, doença cardíaca, doença pulmonar, reumatismo. Tudo isso. É, gestantes. Gestantes e crianças têm muito pouco registro de casos mais graves e morte. Então, gestantes não é um, não seria, assim, um grupo de risco, assim, de letalidade significativa. A gente sabe que esse vírus, né, é novo. Então, assim, quando se fala em tratamento, doutor, o que é possível ser feito para tratar a partir do momento que a pessoa é diagnosticada com coronavírus? Esse vírus, esse novo coronavírus, ele não tem um tratamento específico. Não existe uma medicação antiviral que vai matar o vírus. E também não tem vacina ainda disponível até o momento. Então, os tratamentos, quem tem os sintomas, é ficar em quarentena em casa. Casos mais graves, que estão com falta de ar, que precisam ser internados com falta de ar, baixo nível de oxigênio no sangue, são internados. E alguns desses podem evoluir com insuficiência respiratória. Pneumonia nos dois pulmões, a pessoa não consegue respirar, acaba precisando ter que ir para uma UTI e usar um respirador. Por isso, se todo mundo, todas as pessoas, a sociedade, fizer as medidas de precaução, esse surto, ele diminui. Então, menos pessoas vão se contaminar e vão acabar sofrendo as consequências. Doutor, para nós encerrarmos a nossa entrevista, vamos falar de prevenção. Como prevenir? A lavagem das mãos é realmente eficaz no momento de prevenção. O uso do álcool gel, que tem sido muito difícil encontrar no mercado, encontrar na farmácia. É importante ter isso também à mão. A gente já falou sobre evitar aglomeração, evitar passar o chimarrão, por exemplo. Mas o lavar as mãos é a medida mais eficaz? É essencial a lavagem das mãos com frequência. Evitar o comprimento, as pessoas já têm que evitar. É comprimento com abraço, com beijinho. E a lavagem das mãos é eficaz, é para ser feita com frequência. O álcool gel 70% ou o álcool líquido 70% é eficaz para matar o vírus. Está comprovado que em menos de um minuto o vírus morre. Se passar álcool gel nas mãos ou álcool 70% nas superfícies. Qualquer desinfetante também é eficaz para combater o vírus na superfície. Então, o vírus que morre com facilidade com o álcool gel 70% ou outro desinfetante morre com facilidade. Sobre o uso da máscara, doutor, muita gente está usando máscara sem necessidade. Quem tem que usar máscara? Quem tem que usar máscara, aquela máscara cirúrgica, aquela retangular, quem tem sintomas, quem está com congestão nasal, quem está com tosse. É para evitar que a pessoa que está com sintomas transmita para os outros. Porque a máscara cirúrgica, ela não protege a si mesmo. Ela só evita a transmissão. A Organização Mundial de Saúde desaconselha, não recomenda o uso de máscaras para se proteger. Porque tem o paradoxo da máscara, a pessoa que usa máscara, tem a tendência de levar a mão no rosto para arrumar a máscara e acaba que levando a mão nos olhos ou na boca e se contaminando. Dá um efeito paradoxal. Então, sobre o coronavírus, transmissão e prevenção, o entrevistado de hoje foi o médico pneumologista Fabrício Zandoná. Doutor, mais uma vez, obrigado pela presença, pelos esclarecimentos, né? Que a população da nossa cidade e da nossa região sudoeste, a gente agradece. Eu que agradeço mais uma vez.